Bom, Agu, essa é a maneira como se pede licença em língua de Yorubá. Desde 2014 eu tenho estudado sobre a música do estereiro de canangué da Bahia e sua influência na formação da música popular brasileira. Eu fiz uma pesquisa bibliográfica, mas também fiz imagens de cerimônias religiosas, apresentações musicais e entrevistas com artistas, pesquisadores e principalmente pessoas dentro do estereiro de canangué, que deu origem a um documentário Orin, Música para os Rorixás, que foi lançado em 2018. Eu vou trazer aqui ao mundo da apresentação alguns trechos desse filme para trazer elementos para a nossa discussão também. Para quem não conhece, o canangué é uma religião de matriz africana que foi criada pelos escravos no Brasil, e eles cultuavam no mesmo espaço diferentes divindades que eram cultuadas em lugares diferentes da África. E essas divindades, elas representam forças da natureza sob arquétipos humanos ancestrais, que são denominadas jorixás, inquices, votuns, entre outros nomes. E assim como o canangué, a gente tem outras religiões afro-brasileiras, como Batuque, como Xangô, como Tambor de Mina, Umbanda, entre outras. O próprio canangué, ele também tem diferenças de tradições que são chamadas de nações. Entre elas, a nação Gege, a nação Angola, a nação Queto, que foi o maior foco na minha pesquisa, e a nação de Caboclo também, que já tem uma mistura maior com os ancestrais brasileiros. Em todas essas religiões, a tradição é constituída pela oralidade, e a música assume um papel central dentro do culto. Ele é uma espécie de suporte, uma materialização dessa tradição, e as cantigas, elas narram mitos e histórias, e na ausência de textos escritos, elas acabam se tornando uma espécie de memória viva dessas tradições. Ela também é responsável por ordenar a estrutura litúrgica do culto, e também está associada ao trânsito ritualístico, que é o processo de incorporação dos filhos de santo pelos orixás. Esses aqui são os instrumentos usados no canangué, que são todos eles percussivos. Os três tambores são chamados de atabaques, e assim como as pessoas, eles passam por um processo de iniciação, quando eles são consagrados a um determinado orixá, e passam a adquirir um axé, que é a energia espiritual, que passa a incorporar eles. Segundo a tradição, o som emitido pelos atabaques é o que faz a comunicação entre Orum e Aie. O Orum é o mundo dos orixás, e o Aie é a terra. Para refletir sobre o canangué, é necessário refletir sobre as tensões e resistências entre o poder central e o poder periférico, que resulta numa dinâmica de rearranjos e reacumulações de exigências e concessões de ambos os lados. O canangué foi historicamente marginalizado e reprimido pelo Estado brasileiro, mas, apesar disso, ele ocupa uma posição central na religiosidade, na cultura e, consequentemente, na música brasileira. Essas tensões ficam evidentes nas tentativas de branqueamento da cultura popular, como forma de negar a sua forte origem negra. Me interessa também discutir sobre as tensões do espaço físico que, ao longo da história, empurraram os canangués para as regiões periféricas das igrejas cidades. E, nesse ponto, eu vou mostrar a história do Alabê e o Ipassos, do Terreno Natuá, que desenvolveu o projeto Um Alabê na comunidade, que é uma forma de resistência e empoderamento dos jovens daquela comunidade. Para falar sobre o canangué, é necessário lembrar dos mais de 5 milhões de africanos que foram levados para o Brasil na condição de escravos, sendo que os dois principais grupos foram os bantos e os sudaneses, que, apesar de eles serem classificados como grupos a partir de um redicionismo cultural colonial, na verdade, eles eram grupos completamente heterogêneos. Os bantos, por exemplo, falavam entre 702 mil línguas e os sudaneses incluíam, por exemplo, os ralçais, dalmenanos e iorubais, sendo que os iorubais tinham variantes linguísticas e cada um desses povos cultuava divindades próprias, mantinha-se costumes cerimoniais diferentes e padrões musicais também bastante diferentes. Nesse contexto, as religiões afro-brasileiras se desenvolvem como uma forma de resistência à escravidão, ao colonialismo e ao catolicismo, mas também como uma forma de resistência cultural, já que esses povos diversos foram obrigados a conviver no mesmo espaço da Censala e dialogar entre si. Nesse ponto, eu vou mostrar um trecho aqui do filme que fala um pouco sobre essa relação. Eu chamo esse capítulo de acordo da Censala, que eu acredito que aconteceu, que é assim, você está num espaço, num lugar em que tem escravos em situação precária, em que um dia na semana eles podem praticar música. Só que você está lá, imagine que no mesmo ambiente puder ter um cara de Moçambique, aqui do lado, Banto, com idioma um pouco diferente, perto de uma pessoa, de Dalmé, falando fom, perto de um Nigeriano, falando de Urubá. Então, culturalmente, essas pessoas de uma cultura diferente e tocavam diferente. Não tocavam mais com a mão, não tocavam com a maqueta, não dá quem sobe. Eu sempre que olho dentro da nação, as nações não conheci do jeito que eu estou indo, até quando eu vou relacionado aos segundos, babá, e eu vou inserir a música, eu percebo que tem uma combinação de várias nações, de várias influências africanas. não existe nem o Dalmé, por favor, não existe nem a emanação. E perdoe-me, o policial musical, não tem como ser. Então, você percebe a conexão. Clara, de uma para a outra, um toque de mão, quando vai tocar, toca tal, para de tocar, para de tocar de uma, e vai tocar de mão. Cada um é muito lugar lá, e depois disso, ele sai, ele andou dois mil quilômetros. Esse aqui é um mapa sobre as principais rotas do tráfico, e eu trouxe ele para ilustrar um pouco do que o maestro fala dessas distâncias, Salvador, por exemplo, recebeu escravos vindos de Angola, principalmente da região entre Angola e Cabo Verde, sendo que os historiadores dividem esses fluxos em quatro ciclos, e o último deles foi marcado principalmente pela presença predominante dos Yorubais, do Golfo do Benin, entre 1770 e 1850. Os conflitos internos que foram fomentados pela estrutura colonialista na África chegaram a tal ponto que reinos inteiros em Keto e Yoró foram escravizados e levados para o Brasil. Esses príncipes, princesas e sacerdotes que chegaram no Brasil, eles faziam parte de uma elite intelectual e religiosa, e tinham mais chances de conseguir a liberdade. Alguns deles, como o Bamboucher, o Bitcorp, que se tornou o fome mais famoso, fizeram algumas viagens entre Brasil e Nigéria, e essas viagens ajudaram a formatar o candomblé como a gente conhece ele hoje, essas tradições. Para se ter uma ideia, os Yorubais chegaram a 77% da população negra da cidade de Salvador no início do século XIX, e nesse contexto eles se estabeleceram como um grupo hegemônico, embora tenham também agregado muitas das tradições dos outros povos que já estavam na Bahia há mais tempo, e dos povos indígenas também. Nesse período, o Salvador vivia uma crescente urbanização e expansão econômica, e muitos negros trabalhavam como mercadores, artesãos, encarregados de serviços públicos, eram negros libertos e os escravos de ganho. E nesse contexto, surgem... eles tinham um certo prestígio de dissociá-lo, e por conta disso, eles conseguiram criar as primeiras irmandades negras que eram associadas às igrejas, onde se praticava o candomblé, mas soia a forma de se encreativo e meritidoso. Essa foto aqui mostra a Igreja da Barroquinha, e aqui no S. Salvadorão. Essa área aqui, hoje é onde está localizado o Cine Galberrocha, essa foto foi tirada por alguém que está de costas para a Praça Castro Alves, ou seja, uma região bem central da cidade. E o candomblé funcionava nessa área aqui, aos fundos da igreja, que era a área pandanosa, e eventualmente aconteciam festas também dentro do próprio salão da igreja. Com o crescimento da cidade, essa área começa a sofrer pressões urbanísticas, e o governador-geral, da época, expulsa o candomblé da Barroquinha sob o argumento de modernizar a cidade. Com a expulsão do candomblé da Barroquinha, eles migram para essa área mais periférica da cidade, no bairro da Federação. Por volta de 1830, é criada a primeira casa de axé, da Bahia, e provavelmente do Brasil também, que se chama Casa Branca. Esse é um terreiro que guarda os fundamentos da tradição queto, que deu origem a outras casas de candomblé também que seguem a mesma tradição a partir de uma lógica de parentesco por filiação. Apesar da importância da Casa Branca, o funcionamento dela foi ameaçado na década de 80 por conta da especulação imobiliária na região, com o crescimento da cidade já nessa década de 80. Mas apesar, após uma mobilização do terreiro, que contou com o apoio de artistas, intelectuais e políticos, o terreiro em 1986 é tombado pelo IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. E isso, além de garantir a permanência do terreiro nessa região, abriu espaço também para que outros terreiros fossem tombados como patrimônio em outros momentos depois disso. Aqui eu trago um histórico sobre o processo de repressão até a promoção da evogalha religiosa, mais recente. Então, com o fim da escravidão em 1888, surgiram novos terreiros de Cendomblé nos centros urbanos e essa presença incomodava bastante a elite. E a década de 20 é marcada pelo aumento da criminalização do Cendomblé sobre argumentos de prática de feitiçaria e de falsa medicina. Na Era Vargas, a gente tem a criminalização das práticas também e a proibição da prática musical sendo alegada a percubação da ordem e a prática cultural. Esse é o mesmo argumento que foi usado no século XIX também, mas aqui a gente tem uma posição antagônica do Estado brasileiro. que ao mesmo tempo que ele reprimia a prática musical do Cendomblé, surgia, o samba aparecia como uma posição central dentro de uma ideia de identidade nacional do Brasil naquela época. Isso, apesar da elite cultural não concordar exatamente com isso, mas isso acabou acontecendo por conta do apelo popular que o samba tinha e do apelo populista que o Estado Novo tinha também. então essa conjuntura acabou fazendo as coisas caminharem, o projeto político caminhar nesse sentido e isso ajudou a formar, a forjar o mito da democracia racial no Brasil. Em 1946, por iniciativa do deputado Jorge Amado, escritor que na época era deputado, foram criadas as remendas constitucionais que estabeleciam a liberdade de culto religioso e a não obrigatoriedade do ensino de religião nas escolas. E aqui eu faço um parêntese porque hoje, mais de 70 anos depois disso, o Estado brasileiro volta a discutir essa questão do ensino religioso nas escolas. Apesar dessa proteção legal dessas emendas constitucionais, a perseguição ao candomblé pelo Estado brasileiro continuou. Um exemplo disso foi a lei de jogos e costumes do mesmo ano que condicionava a realização de determinadas práticas, entre elas os cultos de candomblé a uma autorização prévia da polícia e isso permaneceu até a década de 70. Finalmente, em 88, a gente tem uma constituição que já nasce com a ideia de garantir a liberdade de crença e a proteção dos locais de culto. Em 97, a discriminação contra religiões passa a ser tipificada como crime e durante o governo Lula, pela primeira vez essa questão sai do campo jurídico e entra no campo promocional com a criação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e depois em 2007, que é instituído o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Aqui, vamos voltar um pouco nessa questão do samba, a relação dele com o cabila, que na verdade o samba vem de um ritmo do candomblé que se chama cabila, a origem rítmica dele é isso. e esse trecho fala um pouco sobre isso e sobre outras influências também do candomblé na música popular brasileira. A música popular brasileira vem do candomblé. Primeiro, vou começar pela palavra samba. Samba é uma palavra africana de origem que bundo que os negros angolanos trouxeram. E samba, a tradução da palavra significa oração. Então, quando o negro estava na sensada e terminava os seus trabalhos dardo, eles iam fazer samba. E isso começou a se impremenar em todas as pessoas. O ritmo, a melodia. O samba, nós identificamos um toque de candomblé muito claro que gerou a célula fundamental para os diversos tipos de samba. Porque existem mais ou menos 200 subgêneros de samba. Mas a maioria desses 200 segue a mesma métrica na sua mesma porção. E esse toque é um toque da nação de Angola chamado Camila. Você cai com fome com fome carioca quando é que é o combo que a gente ia tocar o combo de ouro, né? O ritmo que foi mais incorporado até hoje é utilizado é o enginxá por causa dessa facilidade que a gente não quer vamos dizer assim. Entendeu? No início do século XX algumas mulheres que detinham grande conhecimento sobre o candomblé da Bahia migraram para o Rio de Janeiro. Elas eram as chamadas tias baianas. Foi na casa da mais famosa delas, tia Ciata, que o samba se formatou como gênero estético musical e o choro começou a se desenvolver. Essa casa era frequentada por músicos e compositores como Ixingia, como João da Laiana, Dunga e em torno dos prazeres. E dizem que foi naquele quintal que Dunga compôs o primeiro samba que chama Telefone pelo Telefone que viria a ser gravado em 1916. Mas mesmo sendo um lugar de vanguarda naquela época na casa de Ciata existia uma distinção muito clara entre cada onde cada um dos estilos musicais deveria ser tocado. o choro que era tido como uma coisa mais sofisticada era tocado na sala de estar o samba era tocado na cozinha e o candomblé acontecia nos tempos da casa e geralmente no final da festa. Nos anos 50 surge a Mossa Nova que era cantada por jovens de classe média e assistia um musical derivado do samba mas trazia também elementos do jazz como acordes dissonantes e melodias também dissonantes. embora o samba e o jazz sejam músicas de origem negra o fato da Bossa Nova ser personificada por artistas brancos que tinham uma relação mais próxima com a música erudita e uma forma mais suave de cantar digamos isso confere a ela um certo marco também de superioridade e sofisticação em relação ao samba e isso serviu muitas vezes para sustentar uma suposta evolução do samba a partir da Bossa Nova é aquela ideia de que a cultura negra era atrasada e deveria se modernizar ela veio a pouco mais uma vez para justificar essa evolução enquanto o samba continuava marginalizado e era tratado como coisa de vagabundo a Bossa Nova fazia um grande sucesso entre as classes médias e começou a ser exportada para todo mundo a partir de Tom Jobim João Gilberto e Vinícius de Morenares entre outros artistas que eram grandes em essências batidas do violão de João Gilberto elas são transposições dos padrões ritmos do tamborim no samba e se encaixam na mesma métrica do cabelo que aquele ritmo que a gente viu mas essa ideia de que ela era mais sofisticada era bastante tentadora uma vez que de certa forma ela tinha se embranquecido e a Bossa Nova surge então como uma possibilidade de manter o mito da democracia racial uma vez que só realizaram o samba mas ao mesmo tempo de dar uma cara branca a essa nova identidade cultural brasileira num artigo intitulado de africano a afro-brasileiro etnia identidade e religião o sociólogo e pesquisador do canobé Reginaldo Brande escreve a cultura africana vai se dilumindo na formação da cultura nacional que corresponde a um baixíssimo elenco de itens que abundem a língua a culinária a cultura e as artes além de diversos valores sociais representações míticas e concepções religiosas mas fora do campo religioso nenhuma das instituições culturais africanas logrou sobreviver é como se a cultura brasileira como um todo ao se apropriar deles tivesse apagado as fontes embora muitos aspectos sobretudo no campo das artes possamos identificar no final do século XIX no início do século XX manifestações culturais característicamente negra sua sobrevivência dependia da sua capacidade de ser absorvida pela cultura branca é o caso exemplar da música popular brasileira em que os ritmos e estruturas melódicas de origem africana sobreviveram na medida em que passaram a interessar aos convoscedores e aos consumidores da cultura branca assim o lundu negro abria caminho para o choro branco e a música dos canamblantes dos negros pobres fornecia a matriz para o samba nacional das classes médias foi um processo de banqueamento que atingiu todas as áreas um outro exemplo disso é o G-Chart no contexto do carnaval de Salvador e da Chá Music o primeiro afoxé formado por blocos de origem afro tocando em G-Chart desfilou em 1895 e incomodou a elite baiana principalmente a imprensa que começou uma campanha de difamação acusando-os de infames canamblées de rua em 1905 foi publicada uma portaria proibindo os desfilis de canamblé os desfilis de Afoxé apenas na década de 40 esses blocos voltam a ganhar as ruas com o surgimento do filho gigante mais tarde na década de 70 outros blocos surgem como Lodum Ileaê Mosenza entre outros e ajudam a formatar o que viria a ser chamado de Oaxé Music mas na década de 80 o Oaxé Music se transforma em uma indústria musical que exporta artistas baianos brancos com o símbolo de uma cultura negra então um processo meio parecido também com o samba e a vossa nova para finalizar eu trago aqui a história do Alabê do Terreno do Gantuar Yuri Pascos Alabê é como são chamados músicos dentro do canamblé fundado em 1849 o terreiro do canamblé o terreiro do canamblé ocupa o alto de um morro no bairro da federação naquele período as casas de canamblé se organizaram por assemelhantes a da família de orubá e ocuparam áreas longe dos centros da cidade e de difícil acesso como uma forma de fugir da repressão os filhos de santa viviam em habitações coletivas e à medida que essa família ia crescendo eles iam ocupando regiões ao redor do terreiro mais tarde essas áreas também foram ocupadas por pessoas que não tinham relação com o canamblé e nesse contexto foram se formando comunidades periféricas que são renegadas até hoje pelo estado os problemas associados ao tráfico de drogas e à violência policial nessas comunidades são crescentes e somam-se a isso os ataques e invasões dos terreiros motivados por intolerância religiosa hoje em dia mais de 2 mil pessoas vivem ao redor do terreiro de Gantuar uma comunidade que se chama Alto do Gantuar e nesse contexto surge o projeto 1A-B para ensinar os ritmos tocados na canamblé para os jovens e crianças dessa comunidade mas também como uma forma de criar um ambiente de discussão e empoderamento desses jovens e formação ética a partir de uma visão crítica dos temas que dizem respeito àquele universo e ele é o primeiro alabeia a se tornar mestre em etnomusicologia pela UFPA em 2017 e hoje ele ensina um disciplinamento de ritmos afro-baianos lá nessa universidade inclusive o trecho que eu mostrei aqui do cabelo sendo tocado é uma das aulas dele lá e por conta desse trânsito dele na universidade as aulas do projeto do Rumo ao Labê também se tornaram um espaço de interação entre a comunidade acadêmica e a comunidade do terreno onde alunos e professores da universidade também participam das aulas e criam uma rede de troca de conhecimento entre a tradição científica e a tradição ancestral e essa rede parte de um princípio de que esses diferentes saberes são complementares e não devem nunca se sobrepor eu vou trazer aqui um trecho final que mostra um pouco da história de Yuri e fecha de apresentação como é que a gente está de... 5 minutos voltando perfeito tem 4 minutos quando eu entrei não sabia tocar quase nada aí o de Yuri foi começando a me ensinar a esposa não ia tocar com ele ele me deixou equilibrado me deixou eu menos alugado na minha escola e mais feliz o projeto é justamente para abraçar a criançada da comunidade é um meio de comunicação de educar as crianças de poder interagir com os mais velhos quando obrecer a cultura e não só a musicalidade a responsabilidade também que a criança já comece a ter a visão que eles sejam Muitos dos que estão ali os pais já foram a mãe tem 5, 10 filhos cria todos eles na batalha lavando o corpo amendo geladinho fazendo limpeza então é preciso também que a gente crie a consciência que a gente tem que dar a volta por cima e não perpetua o sistema que aí está presente a arma é musical então ela contribui há muitos anos há muitas décadas para a integração dos africanos na sociedade brasileira no terceiro capítulo eu abordo o caminho para ser um alabê o conceito de ser um alabê e seu papel dentro do canambé começo fazendo uma reflexão sobre qual seria o papel do alabê dentro do terreiro do canambé aprendizagem dentro do terreiro do canambé e trago também a dificuldade do ensino dos atamacas sendo esse um dos questionamentos da minha pesquisa tendo como foco o ensino através da figura do alabê paralelo ao desenvolvimento do projeto do alabê dentro do terreiro do cantor desde que seja a primeira vez não tenho certeza que um alabê apresenta o trabalho de dissertação e se transforma tudo indica num mestre em etnopsychologia ou imposto de modo que o que você disse no início foi que você repetiu várias vezes desde o título o alabê dentro do terreiro do mundo o sujeito que é o advocador sagrado e a arte que tocava tabaco você está fazendo agora um terceiro movimento que é o alabê que não só é novo sagrado produz dentro do pobre arte que tocava tabaco mas transita por um espaço institucional que é um espaço importante de poder de trânsito de produção de novos sentidos e também de novos sentidos é possível negar a importância de eu estar aqui na universidade para o meu povo negro para o povo do Cano doé a gente sai desse exotismo como a nossa religião foi vista por muitos pesquisadores e aí agora a gente está nesse trânsito da gente mesmo da comunidade falando do nosso processo então é super importante embora a música do Cano do Brasil tenha influência na música popular brasileira sabe a sociedade em si não respeita a cultura e a religião do Cano do Brasil eu levei não sei ter uma loja lá em Brasília CD nosso e botei lá para tocar eu deixei na loja lá e aí tinha um carinha lá do rap e ele ouviu aquilo e ele ficou extremamente chocado sabe ele achou que a gente estava promovendo satanismo a própria comunidade do rap uma parte dela não aceita a gente de jeito nenhum não aceita o fato do trabalho que a gente faz eles batem de frente eles acham que o que a gente faz não é rap eles acham que o que a gente faz é macumba o que faz com que a gente bata de frente é justamente isso a gente quer que a gente respeita o axé eu te respeito a Jesus você tem que respeitar o axé exatamente eu já fui convidado várias vezes para gravar a percussão no disco de artistas que falaram para mim olha não toca ritmo do candomblé não sabe e eu falo tá tudo bem mas pode tocar esse tambor aqui pode e eu tocar ritmo do candomblé dentro do disco dele e já foi ele nem sabe que é do candomblé só o axé e aí o colega o outro o swing o massa velho é isso brilho é isso é isso Vamos lá.